Bom galera, vamos ao primeiro vídeo do canal JV. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar como funciona, como configura um programinha que muitas pessoas não conhecem. Algumas até conhecem, tem dúvida, algumas já o usam. Enfim, o programinha é chamado Game Guardian. Esse programinha ele tem para Android, não pesquisei a respeito de outras plataformas. Bom, deixa eu instalar ele primeiro. Deixa eu ver aqui onde que ele está. Bom, estou instalando o programinha. A imagem não está muito boa, mas acho que dá para enxergar. Bom, o telefone tem que estar em modo root ou usuário, super usuário. Entrado o programa, vocês vão clicar aqui em cima, nesse desenho de configuração. Espera aí que travou. Bom, eu vou instalar o jogo já. O jogo que eu escolhi instalar é o Drag Racing. Tem a versão Bike Edition, vou instalar a versão de carro mesmo. Deixa eu ver se consigo melhorar a qualidade do vídeo. Bom, acho que dá para enxergar melhor. Tá, aqui o jogo está aberto, como vocês podem ver, 15 mil de dinheiro, 5 pontos de respeito. Se vocês perceberem, deixa eu fechar o jogo aqui. Na área de trabalho tem um íconezinho, parece um cachorro. Aqui. O programa tem que estar aberto quando aparecer isso. Aí vocês clicam aqui nesse desenho, que seria de ajuste. Vamos lá na última opção, Set Search Range. Aqui vai estar mostrando o Default Regions. Olha lá, Default. Então vocês sobem e colocam lá o Regions. Seria todas as regiões. Feito isso, beleza. O telefone tem que ter o modo super usuário. Eu fechei aqui sem querer a janela, pedindo autorização, mas... Eu acho que ele já está funcionando. Então, feito isso, a gente vai pegar e vai minimizar o programa. Apertando o botãozinho Home. Ou apertando esse botãozinho aqui em cima, essa setinha Voltar. Beleza. Agora eu vou lá onde o jogo está instalado, Drag Racing. Voltando. Aqui tem 15 mil de dinheiro. Então, se vocês olharem, o desenho está aqui na tela ainda. Olha lá, bem aqui. Aí eu clico no cachorrinho lá. Clico aqui nesse botãozinho de pesquisa na lupa. E clico em pesquisa, Search. Aí aqui, ele vai pedir para você digitar a informação. Eu vou digitar 15 mil, que é a informação que eu estou procurando. Donnie, tal. Pesquisar. Essa pesquisa leva em média um minuto. Depende do seu dispositivo. Para quem ainda não entendeu do que se trata, você vai trapacear no jogo. Basicamente é isso. Como assim? Você pega uma informação qualquer lá de pontuação e coloca o valor que você quiser. Por exemplo, esse é um jogo aqui, você pode comprar carro, modificar o carro, fazer uma série de coisas. E nem sempre o seu dinheiro correndo é o suficiente. Às vezes você tem que correr diversas vezes a mesma corrida para conseguir fazer com que tenha dinheiro suficiente para modificar o carro. Seja performance, seja qualquer coisa que você precise. Então, esse programinha ele vai te ajudar em relação a isso. Em poucas palavras você vai fazer um cheat, como muitas pessoas falam. Bom, como disse, essa primeira etapa ela é um pouco demorada. Leva cerca de um minuto. Bom, ele está pesquisando ainda. Vamos ver quanto tempo mais ele vai demorar para mostrar. É, dessa vez acho que está passando de um minuto. Bom, eu acabei de instalar o programa, acabei de instalar o jogo. Está parecendo que ele não está em modo de uso super usuário. Então, eu vou abortar. Sairei do programa, fecharei o jogo. Na dúvida. Bom, aquilo é o que acontece quando o telefone não está em modo super usuário. Não sei se ele colocou o modo super usuário, porque eu minimizei a janela lá sem querer. Mas, por ver das dúvidas, eu vou desinstalar e reinstalar o programa. Porque já testei esse programa sem modo super usuário e eu vi que ele faz o mesmo defeito que apareceu agora. O mesmo problema. Então, eu vou instalar ele novamente. Está instalado. Vou abrir. Beleza. Olha lá. Essa tela aqui eu queria mostrar para vocês. Pedido de autorização super usuário. Ele está falando que esse programa aqui, o Game Guardian está pedindo autorização. Vou deixar marcado no lembrar. E vou permitir para que ele tenha acesso. Legal. Então, olha lá. O acesso passou rapidão, mas não deu para enxergar. Agora ele está aberto lá, o cachorrinho. Então, voltando ao jogo. Agora ele vai pesquisar naquele tempo de até um minuto que eu falei para vocês. De um ou dois minutos, dependendo da potência do dispositivo que você estiver rodando o jogo. Agora, eu vou confirmar lá se ele ficou com aquela configuração. Está vendo default ao Regions. Beleza. Está configurado. Agora eu venho aqui pesquisar, né? Que eu cliquei na lupinha. Pesquisar. Aqui eu digito aqueles 15 mil de dinheiro que eu havia comentado com vocês. Pesquidão. Search. Beleza. Agora eu vou fazer aquela pesquisinha que eu falei para vocês que leva em torno de um minuto. Bom. Ele está fazendo a pesquisa. Caso alguém tenha curiosidade do telefone que eu estou utilizando. Ele é um ZTE Blade. Em um outro vídeo eu posso falar a respeito dele. Deixem aí as dúvidas nos comentários. E vamos lá. Ele achou algumas chaves. Algumas. Várias. Vocês podem olhar aqui na barrinha lateral. Olha lá. Bastante coisa. Mas, por enquanto, o que interessa para a gente é nenhuma. Como assim? Nenhuma. A gente não sabe qual é a certa. Clica aqui na setinha para voltar. E vamos fazer o uso do dinheiro dentro do jogo. Vou comprar o Renault Clio, que é o carro que eu mais gosto para começar. E é um dos carros mais fortes para se começar também. Embora esse não seja o nosso foco. Porque o jogo vai ser burlado. Olha lá. Gastei. Então. 14 mil comprando o carro. Tem somente mil de dinheiro. Então, agora eu volto aqui no Game Guard. Clicando no cachorrinho lá no meio, né? Que eu mostrei para vocês. Olha lá. Apareceu. Aí eu vou pesquisar de novo. Cliquei no lugar errado. Agora eu vou pesquisar. Os mil. Como o jogo fechou, eu acho que ele reseta as pesquisas. Mas, por ver das dúvidas. Eu vou fazer o teste outra vez. Beleza. Como eu fechei o jogo, ele resetou aquelas configurações. Eu vou fazer o procedimento de novo. Como se aqui ele fosse o primeiro procedimento. Então, deixa eu voltar aqui onde faz modificação no carro. Upgrade. Beleza. Como para qualquer item. Vou comprar motor. Não. Motor não dá o dinheiro. Deixa eu ver. Redução de peso. Tá. Agora tem 720 de dinheiro. Então, agora a gente vai clicar lá no íconezinho do cachorrinho. Tá vendo ali onde está escrito estágio 2? Aqui. Aqui. Clicado aqui, ele vai abrir. Agora eu vou pesquisar quanto ele tem de dinheiro. Que era 720. Pode ver aqui embaixo que está mostrando 720. 720. Beleza. Pesquisar. Ele achou só uma chave. Aqui é o pulo do gato. Você tem que segurar apertado. E esperar ele abrir uma janela. Que se você clicar, ele vai pedir para você salvar. Mas não te dá a opção de modificar. Agora, eu vou colocar quanto de dinheiro eu quero deixar no jogo. Como eu vou modificar só uma vez. Vou colocar bastante 9 aqui. Que talvez eu não precise colocar mais dinheiro. Independente dos carros que eu comprar. Vou lá. Coloco o doni. E yes. Vocês podem ver aqui. O dinheiro lá embaixo. Olha na marca d'água lá no fundo. Já está tudo 9999. Então, agora eu vou fazer... Vou clicar em Clear, né? Para limpar os resultados. Volto ao jogo. Reputação está em 5. A RP 5. Então, eu vou fazer pesquisa. Vou procurar o 5. Essa telinha vai demorar um bocado. Imagina quantos hexadecimal no jogo tem o número 5 como parte integrante dele. Então, vai demorar bastante. Ou não, né? Quem sabe? Vamos ver. Vamos ver. Beleza. Ele achou algumas chaves aqui. Como naquele campo da reputação é a primeira vez que eu estou procurando. Eu ainda não posso usar nenhum deles. Minimizo. Aí, eu vou comprar qualquer coisa. Aqui, que gasta reputação. Vou mexer que gasta 3 de reputação. Beleza. Agora, tem 2. Só que uma dica. Como esse número é bem pequeno. Muito pequeno foi bom. Como ele é bem pequeno. Eu pesquiso ele. Só que não é o suficiente ainda para fazer a modificação. Porque se vocês testarem, vocês vão verificar que aparece muita coisa. Olha lá. Então, bastante resultado e não é essa a nossa intenção. Vamos filtrar mais um pouco. Deixa eu voltar num lugar aqui. Pintura. Vou mudar a cor do carro. A bateria está acabando. Tá. Apliquei a cor. Gastou de reputação. Agora está com 1. Podem ver. 1. Agora eu volto lá então no Game Guard. Mando pesquisar. A chave número 1. Com o número 1, né? De informação. E pesquisa. Agora ele vai me dar só 1. Ah, apareceu 2. Tá, me deu 2. Eu vou pegar o primeiro para teste. Se não for, é o segundo. Sempre lembrando que você segura apertado. Não pode apertar. Ele abriu um outro menu se apertar. Agora eu vou mudar essa informação aqui. Vou colocar bastante número aqui. Beleza lá. Número bem grande. Done. Yes. Olha lá então, pessoal. Olha a reputação. Olha o dinheiro. Primeiro. Então, agora a gente pode vir aqui simplesmente escolher os últimos carros do jogo. Olha lá. Level 10 cars. Ok. Opa, não tem nenhum aqui ainda. Vamos ver se tem level 9. Level 9 não. Ué, cadê os carros desse jogo? Será que o carro não aparece enquanto não libera? Deixa eu ver. Olha lá. Level 8. Dois carrinhos. Então, eu venho aqui. Compro os dois. E... Comprados os dois. Vamos confirmar. Tiro level 8. My cars. Olha lá. My cars. Não entendi por que que eu não deu pra comprar o carro. Por que será? Deixa eu ver. Mas é engraçado que ficou negativo o dinheiro. Bom, não tem problema. É assim que funciona, pessoal. Depois eu faço um outro vídeo melhor aqui explicando. Proveder que eu tinha um tempo parado aqui esperando pra poder fazer esse videozinho pra vocês. Até mais, pessoal. Abraço.